Sai de casa, ele é menino. Ele tá dentro de casa ainda? Ah, porque ele tem que ir lá, botar o cabo. E por que ele não sai? Oito e meia, oito e meia, eu digo. 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 Oito e meia, eu falei do outro lado que eu filmei lá também. Obrigada, amigo. Nada. Não me conhece, mas já tu me conhece. Amém. Bom dia. Beleza, meu filho? Qual é o... Não tem a segunda entrada ali da Tarela? Não tem a segunda entrada ali da Tarela. Não tem a segunda entrada. Gente, eu já ia lá. Você disse? Tem. Tem a segunda entrada ali da Tarela. que é a rua da pescada. onde eu estava aí dando apoio. E aí E aí, pai? Tranquilo, pai. Tranquilo, pai. Tranquilo, pai. Tranquilo, pai. O muro caiu aí, ó. Tranquilo, pai. A menina não sabe nadar e a esposa desse rapaz aí, camisa de preto. Hoje é segunda-feira. Hoje mesmo estou postando esse vídeo. Vou botar a data na descrição. Vou mostrar aqui a Malvinas, bairro da Malvinas, que é Jaboatão de Guararapes, Pernambuco. Vou mostrar o que a água fez no bairro aqui da Malvinas, uma das áreas afetadas pela cheia que deu aqui na cidade. Inclusive vou na casa da minha irmã, filmar o que a água fez na casa da minha irmã. Acabei de ficar sabendo dela, né? Eu não estava nem sabendo dela. Que a água tem afetado a casa dela. A água foi muito forte. Olha aí que coisa aqui, ó. Misericórdia, a água chegou com força mesmo aqui. Minha irmã ligou pra mim, uma das minhas irmãs ligou pra mim e disse que... Ela disse que perdeu tudo. Aí ela e minha outra irmã e duas irmãs que eu tenho que moro aqui. Graças a Deus eu moro num lugar alto, agora não chega não. Eita, aqui é a rua da casa da minha irmã. Olha aí. Eu acho que não está passando. Também, não chegou bombeiro, não chegou defesa civil, não chegou nada. Olha aí, velho. Bom dia. 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 E aí, por favor, a gente chegou aonde? Duos metros, dois metros aqui. Pelo menos nesta casa aqui. Como é melhor. Aí, não foi? Marué tá aí? Oi? Marinha tá aí? Eu acho que não. Eu não sei. Eu não sei que ia falar. Ela tem ninguém. Ela tem... Eu sei que vai, ela tem a casa... Bom dia É rua Araripina Na Malvina Minha irmã está num Acho que é um abrigo Eu vou lá olhar Acredito que não solta ela Se for abrigo não solta ela não Trabalha as famílias Perdeu tudo ela Tudo Não só foi ela não Porra Bom dia Lá em Santo Aleixo Foi a mesma coisa Lá Dizem que morreu cerca de Trinta pessoas lá Foi Principalmente naquela área Do B13 Dizem que foi barreira Até umas horas O que o irmão tirou da casa dele Só foi a folga As filhas e a mulher O cachorro A gente estava ajudando O pessoal Sair de dentro da caquinha Juntilhado lá Entre rios Tem a gente que não queria Deixar a casa não Água dando no pescoço Sem querer sair de dentro de casa Que é o Que é o posto de saúde daqui Né É Era Rua Tabira Ó Ó E aí É Tchau, tchau. Tchau. Aqui é a ponte que faz a Travessia Malvina e Santo Aleixo. Tchau. Tchau. Tchau.